Esse de maluco meu pai, esse de morta aí ó, vai tomar aí, parou viu, parou viu, parou, ai, 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 escuro metela, metela ficou escura, metela também que foi essa? Matei um, matei um, também a perda dele pra você matar ele, cara, cê matou, cê matou da sacada, matou da sacada que tentou atirar? Sim, matei da sacada, matei da sacada, matou que eu tirou o inês. Mano, agora é o de cima da garagem que cês passou, calma aí, cara, vou subir aqui de caralho, cara, se é que você confirmou, vai, 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 vai. Deu merda? Deu merda, deu merda. Ai ele tá morta, 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 amouzão, caralho, otário, fuda, fuda. E aí tem meus amigos, a equipe, o Tiri tá entrando na favela. Também, tô indo também, tô indo também, tô indo também, vou ficar pedando não, rap caralho. Por cima ou por baixo? Por baixo mesmo? Por baixo mesmo? Equipe bop, equipe bop, vai subir aqui que cê fuda. Os caralho estão na favela já? Vão entrar pelo baú, mano, deixa eu atacar um. Comecei o jogo? Já. Deixa eu tomar a energia. Vai logo um pouco, já tô tomando, tô tomando. Mambo, é você na barra daqui, mambo? É eu, é eu. Cáss, vambora? Pera, vai, 70, 80. 80, 80, 80, 80, vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Não vai morrer não, pode vir, mano. Puxa a arma, desgraçado. Pô, alguém coloca o carro vermelho aqui, velho, pra gente poder tudo aí. Ah, ele tancou. Ele tancou, viado. Chorra, chorra, ferrara. Cuidado pra não dar PK que o... Chorra, ferrara. Matei. Matei um. Matei um também. Pegaram o LKS, mano. Pegaram o LKS na covardia, mano. Será que tá aqui em cima? LKS, te abandonei. Foda-se. Pior é que o crime precisa abandonar, LKS. Tira esse corredor, aqui tem cara na janela em cima, ali, ó. Limpa, 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 limpa. A rapaziada é que tá aqui de fora. Vamos bater no gênero e trabalhar essa porra, vamos. Tá embaixo da minha casa, aqui, né? Na esquerda do segundo veículo, né? Matei dois. Matei dois aqui. Será que tá de churquinha, mano? Não sei se é o nosso. Sou eu, sou eu. É tu que botou a cara em mim aqui? Não, sei. Matei rolo. Deixa eu ganhar. Tem bala aqui, ó. Aqui tá indo sou eu. Ai, morri. Puta, que pariu. Não consegui matar, mané. Porra. O cara já tava avançado. Sim, mano. Sou eu, sou eu. É tu que botou a cara em mim aqui? Não sei. Matei rolando. Matei dois. Puxa, cara. Matei uns fora aqui, viado. Vem na minha, Madimbo. Aqui pela P2, por baixo, tá ligado? Morreu, querrada. Tem no beco. O cara tá subindo pela P2, aqui embaixo. Ah, matei dois aqui já. Aqui pela P2, por baixo, tá ligado? Morreu, querrada. Tem no beco. O cara tá subindo pela P2, aqui embaixo. Ah, matei dois aqui já. Matei um monte. É na minha, Madimbo. Hoje é de mim. Já gata do cacete. Que cantinho que tem água? Mais pra frente, pra esquerda. Mano, quando a gente... Não, morreu. Vai, vai, vai. Que isso, cara? Bate mais um. Que isso? Olha isso, viado. Que ridículo, mano. Bateu. O cara nem na minha tela apareceu, mano. Batei uma... Ah, morri, velho. Nossa, na hora que eu cancelei, velho. Ah, rapaziada. Ah. Ô, louco. Cheitar até o talo. Ah, mano. Rapaziada. Vou subir. Vou subir e já volto, tá ligado, rapaziada? A pedi. E ela, espero que vocês me entendam. Espero que vocês me entendam. Cara, o que é engraçado, vamos supor. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi banida, cara. Eu tô jogando fazia minha três, quatro anos, velho. Tem uns moleque do chat ainda que ainda não aprendeu. Que não aprendeu? Não aprendeu. Às vezes o calor nem termina. É só a minha tela de eu morrer, né? Porque, vamos supor, já gata tem uns 30 membros. E só tem eu fazer um live. Tem 29 pessoas ainda viva. Eu morro, fodeu. Já era. Morado de agatá vai perder. Eu não acredito nisso. Pera, não dá, velho. Não dá, não dá. Tem três anos de 5M, né? Quatro anos de 5M, vocês estão agoniados. É uns mobais que enchem o saco? Porra, não dá, velho. Eu não tenho pra ser piscada, não. Juro, velho. Juro, juro. Não desloque o servidor ou você será banido permanentemente. Procure um vai e informe o código. Ih! Caralho, melhor, você veio sem dar bop GG? Por que, pô? Melhor que ficou ali de pixel de direita? Caraca! Ele acho que fechou, né? Ou não? Caraca! Vai! Melhor amassou, pô. Sei lá, né? Vai, tá... Tá funcionando, viu? Não, ele vai ser telado. Ele vai ser telado. Tancou muito, meu amor. É, eu acho que eu vi um comentário desse que ele tava tancando, viado. Só que eu nem... Nem botei fé. Sei lá, bug, essa porra. Eu sempre tento pensar pelo lado positivo do player do 5M. Por mais que não seja. Nem todos. Até mesmo que... Até mesmo da própria FAQ. Mas... Tem que pensar, né, irmão? Mas esse meu não é bom mesmo, então? Mas isso aqui, pra quem faz HL, é muito bom, né, viado? Pra quem faz HL, quando recebe isso aqui, já era. O cara fica felizão, né? Como se recebesse um donate de 100 reais. Menor recebe isso aqui. Não, não pode nem pensar isso, não, porra. Vou dar pra apoiar. Esse menor aqui receber isso aqui. E cair com cheat, vamos supor. Pra essa treta aí, pra essa guerrinha que teve merda aí. Tá de brincadeira, mano. Mano, eu não sabia desse beco aqui, não, mano. O que que é isso? Pra quem... Pra quem vou fazer isso aí, eu não... Deu um milívio, mano. Eu fui telado aqui, mano. Você é louco, velho. Bora, fiote. Mano, eu queria ver o clipe também, mas vocês acham que só eu que tô ansioso, mano? O que deu? Os caras me telou, velho. Os caras pediram tela minha. Limpo? Tá ligado, né, mano? Tá ligado. Como o pai não vai estar limpo, pô? Limpinho. Vunda de neném. Tô entrando de novo. E que crashou, velho. No meio do bagulho. Mano, só foi o seguinte, na hora que tava passando o eixo. Eu acho que eu limpei... Acho que eu limpei a lixeira, tá ligado? Mas não é nada do tipo, não. Eu limpei a lixeira, mas na minha visão não tem nada a ver, mano. Limpar a lixeira assim, tá ligado? Eu tô feliz, velho. Papo reto, mano. Não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que falar, velho. Papo reto. Agora o Rafão vai chamar pra elemente GG. Sai fora, velho. Tomar no cu é poder de elemente. Aqui é bop, caralho. Não sei nem o que falar.